Eu sou um produtor cultural, eu trabalho com projetos culturais, eu trabalho com captação de recursos e eu levo muito a sério o que acontece. Eu acho que o primeiro critério é a transparência. Então, assim, aconteceu na lei Aldeblanc, por exemplo, sim, e eu não estou dizendo que isso aqui foi um caso de mau uso do dinheiro público, mas artistas contemplados em São Luís, no edital de São Luís e nos editais do Estado, que foram contemplados no edital aqui. Claro, não tínhamos volume de artistas para alcançar as vagas. Acabou que a Secretaria de Cultura teve que estender, mas aí o que será? Será que é porque a gente não tem cantor? Tem demais, cara. Tem muito cantor em Paço do Lumiar. O que acontece é que não houve uma política de divulgação, não houve formação, entendeu? Não foi chamado a classe local, não se chamou os veículos de comunicação rádios. A Prefeitura vai aqui pagar um espaço, vocês precisam divulgar, porque a gente pensa que o máximo de luminenses se inscrevam. Eu acho que o máximo foi entrevista dada lá no meu programa, explicando e tal. Mas eu acho que você tem razão mesmo fazer uma publicidade desse produto, porque ela é necessária. Porque eu encontrei gente, olha só, eu produzi um artista chamado Victor Essência, que mora no Lima Verde. O cara é rock, pop, rock, o cara é bom. O cara gravou em São Paulo. Não, eu não sabia desse edital, bicho. E a gente estava aqui parado a banda. O cara não sabia. O cara é da cidade e não sabia, fazendo show em São Luís. Então, assim, algo está errado. Dá para fazer uma propaganda no site, dizer que aplicamos a Lei Aldeblanc, atendemos as demandas culturais, mas se você for conversar com a sociedade de verdade, não é verdade. Então, experimente, por exemplo, aqui na cidade de Passo do Lumiar, grandes eventos só se for promovido pelo poder público. Você não tem eventos promovidos pelo empresariado, porque eles não são incentivados pelo diálogo que o poder público deveria promover. Por exemplo, todo mundo deve PTU em Passo do Lumiar, mas a prefeitura poderia fazer um acordo com esse empresariado, utilizar o fundo de cultura e dizer, vamos isentar vocês e reverter. Ou então faz uma negociação, diminui o valor do ISS, converte para o fundo, negocia com as empresas que estão devendo o município, entendeu? E pega esse recurso e aplica em propaganda, porque é marketing cultural. Pega o recurso do imposto, cede os espaços públicos para esses eventos. Então, essa é uma dificuldade que o município ainda atravessa.